Boa semana, boa tarde galera que estava acompanhando tudo de bom e pra você que está chegando agora, seja pela TV ou Facebook, no programa de hoje vamos fazer um aquecimento para CRB e Ponte Preta que acontece amanhã em Fortaleza e CSA que é no domingo. Então roda a vinheta porque informação e opinião é agora no Arena. E vamos começar o programa de hoje com as informações do CRB. O Galo joga a vida amanhã contra Ponte Preta aqui no estádio Rei Pelé às quatro e meia da tarde. Neste sábado para enfrentar o Ponte Preta em casa, o Galo ainda tem chances matemáticas de subir de divisão, mas depois do último jogo, quando empatou com o Vitória, viu suas possibilidades diminuírem ainda mais. Sabemos que agora complicou muito mais, né? Esse empate nosso fora de casa aí complicou um pouco pra gente conseguir esse acesso, mas é como o Marcelo Cabo sempre fala com a gente, quando tiver 1% de chance a gente vai lutar até o final. Então a gente está com isso na cabeça e vamos lutar até o fim. Se for pra gente subir, a gente vai subir, se não for, vamos fazer o nosso melhor pra acabar o campeonato bem. Na coletiva imprensa, o volante Lucas Siqueira se mostrou otimista pro próximo jogo no estádio Rei Pelé. A expectativa é de vitória, a gente pretende vencer os jogos que nos restam, faltam três partidas, a gente quer atingir esses nove pontos, mas vamos pensar nesse próximo jogo contra Ponte Preta, um jogo dentro de casa e a gente precisa vencer. O técnico Marcelo Cabo não vai contar com o zagueiro Vitor Ramos, que foi expulso na última partida. O galo é o sétimo colocado com 51 pontos. Já a macaca ocupa a décima primeira posição com 44 pontos. O jogo pode ser decisivo, já que em caso de derrota, acaba matematicamente o sonho de acesso do clube alagoano. Temos dois jogos em casa que temos que ganhar, temos que jogar pra ganhar, então é tranquilidade, fazer o que o professor vai pedir e a gente tentar desenvolver nosso melhor futebol. Nós temos chances matematicamente de conquistar o acesso, então a gente vai brigar até o final, enquanto a gente tiver chance a gente vai tentar pontuar o máximo possível para que isso aconteça. Mas a gente, realmente a nossa conta é fazer três vitórias nesses próximos três jogos e ver no que dá. Porque a gente precisa, depende de outros resultados, não depende só de nós ainda, mas a gente vai lutar para conseguir essas três vitórias e terminar com 60 pontos. Acho que terminando com 60 pontos a gente faz a melhor campanha que o CRB fez nos pontos corridos, nessa era de pontos corridos na Série B. Então é uma marca importante para nós, então se a gente conseguir fazer a melhor campanha do CRB nos últimos tempos, vai ser importante também para o nosso grupo. Os jogadores falaram dos erros dos últimos jogos e o que precisa ser melhorado nas próximas partidas. Acho que a gente tem que só ter mais atenção, a gente está fazendo muito bons jogos, ter mais concentração aí e com certeza vai dar tudo certo. Mas a gente sabe que agora a Ponte Preta é um outro ambiente, é uma outra partida, é uma outra história. A gente precisa ver como o professor vai armar a nossa equipe para a gente realmente dar o nosso melhor e vencer a Ponte Preta, que é uma outra história, uma outra partida. E mesmo existindo chances matemáticas para o CRB chegar ao acesso, parece que o porta-voz do Galo já jogou a toalha. Vamos ver. Boa tarde, galera da Arena. Neste sábado o CRB receberá a Ponte Preta no Rui Pelé. E últimos jogos da Série B, o CRB não briga mais por nada, praticamente. Pode chegar até 60 pontos. Quem sabe aí vença os três últimos jogos, mas acredito que não vai acontecer. E para a torcida, a minha mensagem é o quê? Aproveitar esses últimos jogos para ver o Leo Ceará, o Alisson, que com toda certeza vão sair do CRB. No fim da temporada. E vai ser difícil encontrar jogadores como eles. Eu que normalmente na minha página, na nossa regatinha, eu coloco jogadores que você vai poder contratar. E talvez ano que vem o Zé Roberto, do São Bento. O Felipe Marques, do Cuiabá, o Iago, possa ficar. Jogadores parecidos com o Leo e com o Alisson. Vamos aproveitar e terminar a Série B com 55 pontos por aí. E ficar entre os sete primeiros. Está ótimo assim. E ano que vem, se planejar e brigar para subir. É isso. Valeu. E não sei se vocês lembram, mas no primeiro turno, o CRB se deu bem contra a Ponte Preta. O Galo venceu pelo placar mínimo de 1 a 0. A ideia é conquistar mais uma vitória. E para fazer uma análise completa dessa partida, eu passo a bola para o comentarista Emerson Júnior. Boa tarde, Emerson. Boa tarde, Rafa. Um abraço para os amigos de casa. Olha, o time do CRB tem amanhã um jogo que ele pode permanecer vivo em termos de possibilidade para subir em divisão. Haja vista que o CRB está a seis pontos no G4. Nós temos aí no universo de nove pontos a serem disputados. E da mesma forma que na rodada passada, a equipe do Paraná, o América, o Curitiba e o Atlético de Goiás venceram as suas partidas, eles podem, naturalmente, a futebol, perderem nessa rodada. E o CRB precisa estar pronto e fazer o seu papel, fazer o seu dever de casa. Enfrenta um adversário que não aspira mais nada na competição, não briga para subir, não tem possibilidade de cair, vem de uma derrota jogando em casa para o time do Figueirense. Então o CRB tem que fazer valer o seu mano de campo e muito embora. Nessa competição isso foi um fator negativo, né, a campanha do CRB dentro de casa. Mas o CRB precisa usar e abusar do bom momento que passa o atacante Léo Ceará e vencer o seu jogo. Me agradou demais a mobilização que foi comandada no CRB, através do presidente Marcos Barbosa, em termos de projeção para subir em divisão. Forçando e colocando o Léo Ceará para jogar, antecipando a viagem para Salvador, pagamento de bicho, do vestiário, motivação e premiação vai ter para esse jogo de sábado também. Então tudo isso são ingredientes que precisam ser levados em consideração. Precisa ser levado em consideração também o trabalho do Departamento de Futebol, que conseguiu montar uma equipe forte, jovem. Esse Departamento Médico do CRB é o mesmo do ano passado, dos anos anteriores. Veja o número de jogadores que estão entregues ao Departamento Médico desse ano e veja dos outros anos. Isso é produto final, isso é espectro de contratação, né. É a montagem do time que foi muito bem feita. E o CRB precisaria ter um pouco mais de sorte em algumas partidas, sobretudo jogando em casa, que não aconteceu ao longo da competição, e a torcer para que essa sorte possa acontecer agora. Para o torcedor só resta a torcer. Não pode jogar a toalha ainda, porque o CRB vencendo as três partidas, pode chegar a 60 pontos e 60 pontos foi a pontuação do Goiás no ano passado, na quarta posição no Campeonato Brasileiro. Então nada está perdido e o lugar do torcedor do CRB, regateando, é amanhã no Repelé. Eu volto daqui a pouco o Rafa falando do CSA. Show de bola, valeu Emerson, agora vem pra cá que eu tenho um recado para vocês. Agora vamos falar sobre novembro azul. O câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente entre os homens acima de 50 anos. O diagnóstico precoce é de extrema importância para o tratamento da doença. Quando o assunto é câncer, o Hospital Clion é referência em Alagoas, prezando pela medicina humanizada há mais de 22 anos. O Clion conta com um corpo clínico composto por especialistas renomados e equipe multidisciplinar. A estrutura moderna do hospital disponibiliza quimioterapia, emergência oncológica, centro de infusão, fisioterapia, exames laboratoriais e de imagens e cirurgias de pequeno e médio porte. Agende sua consulta 3311-4550. Hospital Clion. A segurança no cuidar. Show de bola! Agora vamos para um rápido intervalo e na volta o papo é Fortaleza e CSA. O azulão encara a equipe do técnico Rogério Senne neste domingo. Não sai daí!